E aí, tudo certo? Chegamos a quinta-feira, dia 3 de agosto, e no ar mais uma edição do Análise de Notícias Internacionais. Hoje eu vou te contar que contrabandistas tentaram atravessar imigrantes em um carro falso da patrulha da fronteira. Eu vou te contar já já essa história antes, uma dica valiosa pra você, hein? Porque agora a PUC Minas dispõe de sete cursos de pós-graduação, com um enfoque totalmente inédito. Atenção, hein? O enfoque agora, imigração para os Estados Unidos. As aulas têm como objetivo principal a resolução de problemas da área migratória, fornecendo um conhecimento jurídico altamente qualificado, e o foco está na prática da representação junto às embaixadas, consulados e organizações internacionais, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. É uma chance única de você se destacar neste campo e fazer a diferença na resolução de problemas migratórios. Não vai perder esta oportunidade. A PUC Minas tem este curso de pós-graduação esperando por você. Bom, vamos falar da informação do dia? Contrabandistas tentam atravessar imigrantes em um carro falso da patrulha de fronteira. Eles tentaram atravessar esses imigrantes ilegalmente do México para os Estados Unidos, usando uma caminhonete falsa da patrulha de fronteira. A ação ocorreu perto de Mexicali, cidade mexicana, a quase oito quilômetros do porto de entrada na Califórnia. No último dia, vinte e dois de julho, aproximadamente ali por volta das seis e quinze da manhã, os agentes da patrulha de fronteira do setor El Centro observaram um indivíduo cortando a cerca de aço da fronteira internacional a quase oito quilômetros do porto de entrada. Esta observação foi transmitida à sessão de operações exteriores do setor El Centro, que notificou as autoridades mexicanas. Quando as autoridades chegaram ao local, descobriram o veículo clonado, junto com dezessete indivíduos que a patrulha da fronteira suspeita que logo teriam sido contrabandeados pela fronteira. As dezessete pessoas localizadas no veículo foram detidas pelas autoridades mexicanas. O veículo também foi apreendido pelas autoridades. Os danos causados na cerca da fronteira internacional já foram reparados. Uma investigação sobre o incidente está em andamento. Houve um milhão setecentos e noventa mil encontros da fronteira terrestre do Sudoeste entre outubro de 2022 e o mês passado, mês de julho, de acordo com dados do órgão norte-americano que cuida deste setor. A insistência destes que, em função da falta de planejamento, da orientação e da informação adequada se rendem aos contrabandistas, se rendem a pessoas como os coiotes. Lembra, dias atrás a gente falou da Márcia, aquela mineira de Caratinga, 36 anos, filha, mãe de uma menina de 11 anos. Perdeu a sua vida em função de um problema de saúde, a asma e por conta de uma caminhada, de um percorrer um trecho muito maior do que ela imaginava ou do que ela suportaria. Eu pergunto, será que de fato a Márcia, estes 17 indivíduos dentro desta van, dessa viatura clonada, colocam na balança ou colocaram na balança o risco que correm? A questão do dinheiro, a questão do tempo, a questão dos riscos, será que tudo isso de fato faz parte do planejamento destes que insistem ainda em encontrar no atalho a única alternativa? Nós, acompanhados por advogados especializados em direito internacional, debatemos no canal Daniel Toledo, esta história já repetidas vezes, planejou, se programou, preparou para o visto, está realmente pronto para, não há motivo pelo qual você investir, muitas vezes até um valor maior, diante de todos estes riscos. Estes ainda foram descobertos? E aquele caminhão, onde muitos acabaram morrendo por conta do forte calor, da desidratação, depois do abandono? E o caso da criança de 4 anos, que aqui trouxemos também, lançada como isca, por um muro de 9 metros de altura, diante dos pais? Veja, até quando a gente vai tratar destes assuntos por aqui, sabendo de todos os riscos que estas pessoas correm, do custo altíssimo e do envolvimento com pessoas que só estão preocupadas com o dinheiro, e não com a chegada segura destes do lado do território americano. É um absurdo, mas tem gente que ainda não aprendeu, tem gente que ainda, seduzida pelo atalho, ainda não entendeu. O principal risco não está sendo analisado. É você perder a sua vida em função de um atalho. Este é o Análise de Notícias Internacionais, que volta amanhã. Obrigado pela sua audiência. Até lá. Obrigado. 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 Obrigado.